Oi, Bart, muito bom dia pra você, um bom dia a todos. Olha, esse jovem da região metropolitana aqui de Porto Alegre, da cidade de Alvorada, dormiu com o celular embaixo do travesseiro e acordou com queimaduras na mão. Já foi descoberto, então, que foi por causa do aparelho, o calor do aparelho. E aí os especialistas fazem um alerta que é importantíssimo, Bart. Muita gente tem o hábito de fazer a mesma coisa. Dormir com o celular, às vezes embaixo do travesseiro, em cima da cama, ao lado do corpo, pode acontecer isso sim. Os especialistas alertam que esse calor não consegue se dissipar, ele fica preso ao aparelho, acaba sendo abafado pelo travesseiro, pela coberta ou até mesmo pelo corpo. E esse jovem, dá pra gente dizer até que ele teve sorte, viu, Bart? Podia ter sido muito pior. Os especialistas dizem que há casos em que o aparelho pode chegar a explodir, Bart. Por isso, então, fica esse alerta, fica a dica, né? Cuidar pra não dormir com o aparelho celular ao lado do corpo, principalmente embaixo do... ...